Imagens ao vivo aqui do centro da cidade de Maringá e neste momento como você pode ver há uma concentração de pessoas está começando a manifestação contra o projeto de lei a PL que iguala o aborto, a pena do aborto, a pena do homicídio. Daqui um pouquinho nós vamos ouvir um pouco as vozes das pessoas que estão participando desta manifestação para ouvir as razões. Uma das grandes reclamações das pessoas é justamente um retrocesso, seria um retrocesso na lei que passa a tutelar até um pouco mais um estuprador do que uma vítima e vamos explicar porquê. Esse projeto de lei deve propor uma pena que iguala a pena do aborto à pena do homicídio, só que a pena para o estupro ela é inferior a essas, ou seja, a vítima seria mais penalizada do que a pessoa que cometeu verdadeiramente o crime. E há dados que são muito importantes, que precisam ser divulgados mais maciçamente para que as pessoas entendam a gravidade um pouco dessa situação. Um deles vem da Agência Brasil e diz que entre 1º de janeiro e 13 de maio desse ano, estamos falando de 2024, foram feitas 7.887 denúncias de estupro de vulnerável ao serviço Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A média de denúncias nos primeiros 134 dias do ano foi de cerca de 60 casos por dia ou dois registros por hora. É um dado bastante expressivo, bastante grave e que as instituições acreditam que com uma mudança dessa lei poderia até mesmo aumentar esse número de casos. E estão acontecendo manifestações similares em todo o país, nas principais cidades do país. É um movimento contra esse projeto de lei que chegou à Câmara em regime de urgência para ser votado. Ele foi apresentado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E existe muita resistência. Já se falava hoje à tarde que provavelmente ele não poderá ser votado porque não existe clima nem mesmo entre os parlamentares. Existe muita contrariedade até mesmo por parte de partidos que são mais conservadores e a gente está aguardando como as coisas se desenrolam. Quem não está aguardando é o pessoal que está aqui na praça, né? Que veio aqui por essa posição para que a coisa não passe, né? Agora nós vamos conversar... Então nós vamos conversar com Eliane Oliveira, que é representante da Marcha Mundial das Mulheres. Eliana, vamos conversar sem passionalidade, né? Vamos em cima dos fatos, né? Essa PL, né? Que está sendo classificada como a PL do aborto, ela é considerada um retrocesso do ponto de vista, inclusive, lei, judiciário, né? Queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa o que é que acontece nessa lei, que modificação que está acontecendo que deixa de tutelar as mulheres que são vítimas, né? De abusos. Então, assim, na realidade, não é o PL do aborto, é o PL do estupro. É o PL do estuprador, porque é um projeto de lei que vai tornar as vítimas ainda mais criminalizadas, né? Então a gente parte do princípio que uma lei que já foi aprovada em 1940, está sendo retomada dentro de um contexto conservador, extremamente machista, para fazer política, porque é isso que eles estão fazendo, com os corpos das mulheres que são vítimas de violência. Mulheres, crianças, pessoas que gestam, não são objetos de troca para o Congresso Nacional fazer política. Nós somos pessoas vítimas da extrema violência que acontece nessa sociedade. Antes de mais nada, existe também uma reclamação, né? Toda lei a gente sabe que pode passar por modificações, é óbvio que se espera que ela traga benefício para as pessoas, sobretudo para as pessoas que são vítimas, né? Mas esse projeto também entrou lá na casa em regime de urgência, sem passar por comissões, inclusive provocando um pouco a reação do próprio presidente da república que classificou a situação como absurda, né? Então, assim, um projeto desse porte, né? Que muda uma lei que está estabelecida em Constituição Federal, ser aprovada em urgência de 28 segundos, é inadmissível. Não foi discutido na Câmara. Então, nós trouxemos essa discussão para a sociedade. A sociedade precisa saber o que os nossos representantes estão fazendo dentro da Casa das Leis, né? Porque é uma lei que nos atinge de forma direta. Vamos falar, então, da manifestação em si, que não é que está acontecendo só em Maringá, está acontecendo em todo o Brasil, né? Sim, o movimento começou justamente por conta do questionamento, né? Da derrubada, né? Porque o que eles querem mesmo é modificar a lei. E vem acontecendo no Brasil inteiro. Não é exclusividade nossa. Vai continuar acontecendo enquanto o PL não for mudado ou derrubar, né? Esse PL. A ideia é derrubar o PL. Então, nós estamos aqui para chamar a atenção da sociedade, para a discussão dessa lei. Ela não pode ser votada. Ela tem que ser derrubada. Esse projeto de lei não pode nem chegar à votação. É um absurdo, um retrocesso gigantesco para o nosso país. Que informações vocês receberam de Brasília lá? Já ouvimos falar hoje que já existe, né? Uma boa parte dos deputados que não querem nem ouvir falar desse projeto, né? Que esse projeto até mesmo de partidos considerados mais conservadores não querem que esse projeto entre em votação. Então, a gente já viu alguns movimentos, né? Inclusive de pessoas que assinaram o projeto, pediram para retirar o nome da lista. Então, a gente está... Assim, se nós não nos movimentarmos, essa lei vai passar. A gente precisa mobilizar, inclusive, fazer com que os deputados que estão no Congresso tenham consciência daquilo que eles estão fazendo. Eles são nossos representantes. E nós não estamos satisfeitos com aquilo que eles estão fazendo lá. Então, a gente já viu aí alguns que voltaram atrás, estão repensando, mas, por hora, o Sostenes e o Lira estão batendo na tecla que vão levar para a votação. Então, a gente vai continuar na rua, a gente vai continuar marchando e pedindo o fim dessa proposta absurda que é de extrema violência. Nós sabemos que é um tema delicado, que merece sempre muito debate, que já tem determinados avanços, mas que ainda é no meio de um grande retrocesso. E sabemos também que há necessidade de se discutir algumas coisas. E há muita gente que imagina, sim, que esse tema do aborto seja uma coisa assim, não, vamos manter essa possibilidade. Significa manter... Ninguém faz um aborto porque quer, né? Na verdade, né? A pessoa faz o aborto que escolhe. O aborto é porque ela é vítima de um crime pesado. Então, o aborto é uma questão de saúde pública. Por mais que eu não queira, eu não aceite fazer, eu tenho consciência de que fazem. As mulheres no Brasil fazem aborto. As ricas fazem, as pobres fazem, as brancas fazem, as evangélicas fazem, as católicas fazem, todas fazem aborto. O que a gente precisa é da condição... Tem o fenômeno do aborto também, ainda que nós temos uma certa tutela, nós temos o fenômeno do aborto clandestino que é muito mais perigoso. Então, por quê? Porque é criminalizado. Quando o aborto clandestino acontece, vai acontecer em clínicas clandestinas e vai colocar ainda mais em risco essa pessoa que está lá fazendo um ato que é violento para o corpo dela. Então, questão de saúde pública, por quê? Porque tem que ter condições, essa mulher tem que ter educação sexual, essa pessoa tem que ter acesso à saúde pública, apoio psicológico. E, tendo esse apoio, obviamente que ela pode repensar esse ato. Se ela não tem condições financeiras, não tem apoio da família, não tem apoio do Estado, que saída ela tem? Então, o aborto precisa ser pensado de forma séria, não de forma criminosa, como tem sido pensado ao longo dos anos no Brasil. Eu vou agradecer, então, a sua participação. Daqui um pouquinho vocês vão sair aqui em passeata, né? Vai ter uma passeata, você que está em casa, ainda tem tempo de vir aqui para o centro da cidade, né? Manifestar o seu apoio, conversar com as pessoas, buscar informações. E o fatomaringá.com está aqui, nós vamos continuar transmitindo e colhendo informações. José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o fatomaringá.com. Tchau, tchau.